Tô querendo te beijar O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez no fogo Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez no fogo Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez no fogo Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Tudo que a gente fez no fogo Quero sentir seu corpo no meu Você é pegada de vaqueiro, joga na preceira do bem Pegada do envolvente Em nome de Penha, Sanze, Besar e São Brancel Em toda a região de Filhos Suárez, apreenderá Chame, nega, vá, chama na preceira Pris-ris-ris-ris-ris-ris-ris-ris-ris-ris-ris-ris-ris-ris-ris-ris-ris-ris-ris-ris-ris-ris-ris-ris-ris-ris-ris-ris-ris Tava, tá tirando, filmando tudo Fica mais uma, pá, pá Alguém me fez desacreditar que ainda existe amor No meu coração pisou o tesou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, mas na minha vez Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que você prometa me amar Mesmo que você prometa me mudar A minha mente acha que só quer no balanço da dor Eu não tô duvidando de você Mas se for amor você vai entender Que só o tempo é quem vai dizer E se ainda existe amor Olha se for amor Você vai esperar O meu coração pisou E se ainda existe amor Olha se for amor Você vai esperar Olha a pegada, olha o suíço Pra te amar Olha que não, nós vamos virar o rio de contabilidade O rapaz não suíço Olha a batalha Eu também me fez Só acreditar que não existe amor O meu coração pisou o tesou E é por isso que eu tô assim O quê? Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você amor Mas pra mim é isso Vai! Eu não tô bom E sim, aí sim Tch 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 Mesmo que você prometa me amar Mesmo que você prometa me cuidar À minha mente acha que só quer no אות Me chama na presença Eu não tô convidando de você Mas se for amor, você vai entender E só o tempo Vamos embora, mão te aperta, me diz aí E se ainda existe Ainda se for amor Você vai esperar O meu coração E se ainda existe amor Olha se for amor Você vai esperar O meu coração E virá Pra te amar Olha apresado Chega mais uma Chega mais uma Chega mais uma Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Um lugar de disciplina Servão que não é de mim Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto Se eu mando a cela, eu mostro, eu mereço o tempo Olha que eu vou Eu vou Colar na raqueijada Segunda-feira e com certeza eu tô procado O pessoal, a galera animada Que gosta de comer água Tá em casa Me esperar Eu vou Eu vou Colar na raqueijada Fiquei E com certeza eu tô procado O pessoal, a galera animada Que gosta de comer água Tá em casa Me esperar Eu tô perdido Mas currado em uma morena Vou chegar junto Pra sentir o teu perfume A minha senha é a força da natureza É bonita, é fraqueza Do raqueiro desse mundo Contém a senha É bonita, é fraqueza Chama na atenção Eu vou Eu vou Colar na raqueijada Segunda-feira e com certeza eu tô procado O pessoal, a galera animada Que gostado Vara lias, vara lias Eu vou Eu vou Colar na raqueijada Segunda-feira e com certeza eu tô procado O pessoal, a galera animada Que gosta de comer água Tá em casa Me esperar Pega-se Eu vou Colar na raqueijada Pega-se Eu vou Colar na raqueijada Bota pra descer Deixa eu A raqueijada Eu tô gravando tudo Toma, 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 Toma Ô, ô Bara aqui, né Bara aqui, né Baraudê, né Sabe o que tem classe Banda um monte Deixa eu Deixa eu Deixa eu Onde cê tá, fala pra mim E vai rolar que eu tô a ver Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você ensina se esconder Meu mensal é saio, isso não é maldade Eu quero ficar com você Quando lembra da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu bem do navio E nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Eu sabe que o Raquel é quem te deixa ver Quando lembra da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu bem do navio E nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Eu sabe que o Raquel é quem te deixa ver Onde cê tá, fala pra mim E vai rolar que eu tô a ver Eu sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você ensina se esconder Responda essa mensagem, isso não é maldade Eu quero ficar com você Quando lembra da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu bem do navio E nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Eu sabe que o Raquel é quem te deixa ver Quando lembra da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu bem do navio E nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Eu sabe que o Raquel é quem te deixa ver Quando lembra da gente no quarto tirando a roupa